O jovem do século 20 foi desencorajado. A inteligência colaborativa desse jovem era pautada pelo medo, pela repressão, pela censura, pelo não é possível. E eu acho que essa nova geração está sendo encorajada. Os fluxos foram se alterando de 1995 a 2005, que é de fato quando surge o Fora do Eixo, que é em 2005, foram fundamentais para a gente ter a capacidade de entender o que seria uma inteligência colaborativa. São vários Foras do Eixo, né? É difícil falar também o que é. Quatro anos atrás era uma rede de coletivos de música. Hoje nós temos um Fora do Eixo, que é uma rede de coletivos de tecnologia social. Hoje a gente tem um Fora do Eixo que já pensa, mesmo de forma pretenciosa, que forma uma nova geração. Hoje o Fora do Eixo disputa território, saca? Por que o acesso está mais ligado a Rio de Janeiro e São Paulo do que está ligado ao Amapá e ao Acre? A gente precisa criar mecanismos cada vez mais sólidos para que aqueles artistas acrianos tenham as mesmas oportunidades do cara que está no epicentro da inteligência brasileira, que é o cara que está na corte carioca, saca? Ou está na indústria paulistana. A gente pode fazer turnê de banda, de videomaker, de grupo de teatro e etc. Então essas cidades são as cidades mais fáceis do cara chegar dia após dia. Então antes os caras vinham para São Paulo e eles não tinham nenhum campo de suporte. Muitas vezes os artistas estavam mudando para São Paulo para achar que aqui é aquela coisa da Corrida do Ouro, de achar que São Paulo... Deixando as suas raízes. Então a casa vem também para falar para o cara, não vem mais, velho. Passa um tempo aqui, saca? Fica com a gente, dá o suporte e volta. Nessa representação do circuito em São Paulo, tendo um pouco de tudo que o fora do eixo tem. Hospedagem solidária, moeda complementar, trabalho na música, trabalho nas artes visuais, trabalho no audiovisual. Porque atrás da câmera a gente tem um coletivo em imersão e atrás do coletivo em imersão a gente tem uma banda passando som para fazer o programa ao vivo, que é uma banda de Minas, que está hospedada no quarto, que fica logo ali também. A gente é independente, a gente é um grupo grande de pessoas, mas a gente vai fazer virar. E para fazer virar, passa por sistematização. Olha o tanto de gente nessa casa, o tanto de informação chegando. Esse autossustentável também é a capacidade que a gente tem de não deixar nem o poder público, nem a iniciativa privada interferir no nosso conceito. Se quiser investir bem, se não quiser, amém. O autossustentável é ter autonomia. Não vamos vender a nossa tecnologia. No máximo, o que a gente faz é compartilhar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.